Essa é a Rua Oriente, hoje nesses 25 de outubro, vamos virar aqui a nossa esquerda na Rua Rodrigo dos Santos Aqui a toda a nossa esquerda, a Modas G e R, que eu gosto de enfatizar, gosto de mostrar, gosto de falar pra vocês Essa potência que é a Modas G e R aqui na Rodrigo dos Santos, esquina com a Rua Oriente Fácil de chegar, acesso tranquilo, aqui vamos descendo pela Rua Rodrigo dos Santos, hoje Rodrigo dos Santos, sexta-feira, 25 desse outubro, tem menos caminhos na rua Menos bancas, porque choveu, na verdade tá chovendo, tá caindo água, é isso aí, bora trabalhar Bora trabalhar galera, que a gente parar, não podemos ficar, é isso aí, olha como tá Rodrigo dos Santos, hoje 25 de outubro Tchau